Tem um nó Mostra esse povo que você é quente Mostra essa gente que você é baixador Mostra esse povo que você é quente Mostra essa gente que você é baixador Quero ver o povo todo se babando Quero ver você dançando comigo no canto só Com aqueles amigos de paz e do ei Pra todo mundo ver o chão levantando a bola Mostra esse povo que você é quente Mostra essa gente que você é baixador Mostra esse povo que você é quente Mostra essa gente que você é baixador Sou da Paraíba, porrozeiro lá de rima Tô pro forró porque gosto faz parte da minha vida Aonde eu chego faço logo a poeira da nó E a morena porrozeira que aí dentro do forró Eu também sou da Paraíba, porrozeiro lá de rima Tô pro forró porque gosto faz parte da minha vida E a morena porrozeira que aí dentro do forró Chama a cara do tinteiro e não dá bola pra ninguém Balança tuas cadeiras como o balanço do trem Chama a cara do tinteiro e não dá bola pra ninguém Eita, Carol! Balança tuas cadeiras como o balanço do trem Porra, mexe comigo, com sua pinga no chão Quando eu me vejo dos braços do meu amor no salão Dançando, beijando, recupindo, paixão Peirando no picote e embaixo passando Nós dois agarradinho, mesmo tinha o coração Quando eu fecho a lavarela, pega fogo no salão Não se beija, se estrega, nem se vai, vai e vem Se deseja, se entrega, no forró vai mais além Não se beija, se estrega, nem se vai, vai e vem Se deseja, se entrega, no forró vai mais além Se deseja, se entrega, no forró vai mais além Não se beija, não se beija, não se beija, não se beija Esse forró a gente faz com muito amor É com muito amor que a gente faz esse forró Eu tenho aqui no peito carregado de paixão O coração manda, 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 manda É no gemido da sampona que a morena se assanha com muita energia A gente fica muito doidão Quando no meio do salão, com a short rodopia Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da folha do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da folha do amor Foi no balanço dela que o vestido levantou E eu senti o cheiro da folha do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da folha do amor Tchau, tchau. O Nordeste não tem uma mania Com muita alegria de dançar porró Agarradinho com sua pingando A gente vai se amando e ninguém dança só Mas inventaram tarde de escoteca Nem quando eu era moleque não queria assim Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar abraçadinho Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar abraçadinho Tem que ser juntinho Tem que se abraçar Tem que ser bem coladinho Vendo uma distância dessa Ninguém pode se beijar Tem que ser juntinho Tem que ser bem coladinho Vendo uma distância dessa Ninguém pode se beijar Tem que ser juntinho Dia 21 minha gente vai ter o chiado da chinela Lá no Rio de Janeiro Oi Julinho Tchau 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 O que você passa em mim, olha com seu lucinho Que bola, menina, tu quer saber É um desejo, douro e dá uma vontade brava Só pra ter você, cadê? É um desejo, douro e douro Pé de brava, só pra ter você Você bambinha, você bambinha Você bambinha o meu pobre coração Você bambinha, você bambinha Tu não merece tanta paixão Você bambinha, você bambinha Você bambinha o meu pobre coração Você bambinha, você bambinha Tu não merece tanta paixão Coração bom, coração bom Chega de tanto sofrer Coração bom, coração mole Goste de quem gosta de você Coração bom, coração mole Meu povo coração Você não merece Na vida por uma paixão Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Eu nunca vi tanto amor Eu não cabelo Tô tentando mil posições Pra me atirar seus carinhos Pra me matar de paixão Eu fico aceso e fogoso E nem o som do sertão A gente se abraça, se beija Se enrola escorrega da rede Eu nunca vi tanto amor, nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo, só pra dizer que me quer Eu nunca vi tanto amor, nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo, só pra dizer que me quer O nosso amor queima lenha, que nem caldeira de trem Ela me acha gostoso, eu gosto dela também Mas esse amor acoado, não é qualquer bugigando É desse que dá sua veriquentura e deixa magrinho de pé Eu nunca vi tanto amor, nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo, já ia pegar em lugar que não podia Eu nunca vi tanto amor, nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo, só pra dizer que me quer Essa menina era toda treme-treme Nós escondia no puxado, é só sangue-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nós dois namorados, esse amor bem amado Foi a sanfona que deu Toca a sanfona pra ela, todo esse amor em beleza Todo esse amor em beleza, todo esse amor em beleza, todo esse amor em beleza É só você dizer E aí a roupa do meu coração fica verdinho Caí de caí de molinho, molinho, doidinho E aí tá que tá molinho, quem sabe? Eu gosto sério, né? E aí a roupa do meu coração fica verdinho É quando você diz que não me quer É quando você diz que não me quer Mais um palme pra roer que o juiz é ripoei Mais um palme pra roer 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 É só você dizer Amor, para o meu coração Fica bendinho Caidinho, caidinho, maldinho Mourinho, doidinho de paixão E aí, amor Para o meu coração Fica bendinho Caidinho, caidinho, maldinho Doidinho, doidinho de paixão É quando você diz que não me quer Sabe como é que fica o irmão amado